Canal de Vendas TV, dica super interessante aqui no canal. Não sai daí, não pula esse vídeo por nada. Estamos na De Mais Sapatos e eu quero falar pra você que quer montar seu próprio negócio, você que trabalha na área de vendas, fala o que eu vou vender, o que eu vou investir. Ou você que já trabalha nesse segmento de sapatos e você ainda não tem sua marca própria. E eu estou aqui com o Isaac que vai falar um pouco mais pra você sobre essa dica maravilhosa. Isaac, olha ele aqui. Fala meu irmão, nós aqui novamente. Fica à vontade, vamos falar com esses empreendedores que estão aí do outro lado. Vamos trazer eles pra cá que eu quero mostrar a nova fórmula aí pra você que deseja ter sua marca própria. Maravilha. Pra você que deseja, que já tem o seu negócio e quer colocar a marca no produto, né Jim? Porque geralmente a dificuldade de qualquer outra fábrica, ele tem quantidade estimulada lá, mínimo 120. E você que está começando agora, eu entendo. Porque lá atrás eu comecei também, comecei com 12 pares e graças a Deus hoje nós fabricamos os nossos próprios calçados. Temos a nossa própria marca, a De Mais Sapatos, que você já conhece. Então gente, nós lançamos um projeto inovador pra colocar a sua marca no sapato. Frisa bem, a sua marca agora no sapato social. No sapato. Olha que legal. Já pensou se você tem uma marca aí, mesmo que seja uma marca com nome fantasia, e você deseja realizar esse sonho e acha que está distante, está mais perto do que você imagina agora. Maravilha. O Mais Sapatos agora lançou um projeto que o mínimo 50 pares, você não precisa ter CNPJ, você não precisa... A única coisa que nós só queremos é só o seu nome e o seu CEP pra nós fazer a cotação pra você. Então pra nós ajudar vocês aí que estão começando agora, nós lançamos agora a nova tendência. Quer dizer, pra nós confeccionar os sapatos, frisa bem, pra nós confeccionar os sapatos sociais com a sua marca, mínimo 50 pares, Jim. Só 50? Só 50 pares. E o legal de tudo é que é o mesmo preço de você estar comprando ele com a minha marca. 50 por 2 mil, vai sair 40 reais a unidade. Como é que funciona? Você vai entrar em contato conosco pra fazer o orçamento, nós vamos te disponibilizar o nosso catálogo que tem 40 modelos. 40 modelos. Disponível. Desses 40 modelos, você vai escolher 10 modelos. Desses 10 modelos, nós vamos fazer 5 de cada. Sim. A numeração do 38 ao 42. Quer dizer, vocês vão escolher 10 modelos de sapato, de acordo com o que você achar que é mais legal ou mais vendável aí na sua região. Você pode escolher 5 colorido ou 5 preto. E aí você que manda. Desses 10 modelos, nós vamos fazer 5 de cada. 5 vezes 10, 50 pares. E vamos colocar a sua marca no sapato. Olha que maravilha. Ô Isaac, mas quanto tempo demora pra confeccionar essa minha marca? Porque o sapato vai começar do absoluto zero. Certo? Nós vamos pedir 8 dias úteis pra vocês. Aí você brincou. Quer dizer, você fechou com nós hoje? Isaac, mas eu preciso pagar tudo de uma vez? O melhor de tudo vem agora. Nós vamos fazer o orçamento pra você. Quanto é que vai custar o frete? Quantos dias vai demorar? Você depositando a metade, nós já começamos. E os outros 50% de... Quando receber o produto? Quando o material estiver pronto na loja, nós vamos entrar em contato. Dizem, ó, o seu material está pronto. Você deposita a diferença e nós enviamos a sua mercadoria com a sua marca. Quer dizer, esse projeto veio pra inovar e pra mostrar pra você que o seu sonho tá mais perto do que você imagina. Eu gosto de falar que a Demais tá ajudando a mudar vidas. E o nosso mudar vidas não é só vender pra vocês. Mostrar pra vocês que dá pra realizar o sonho de vocês. Porque um dia a Demais Sapatos também sonhou. Então hoje nós queremos transmitir isso pra vocês que é capaz. Sim, você vai entrar em contato com o número que nós vamos deixar aqui na descrição. O canal do dia é um canal abençoado. Eu sei que tem bastante likes aí. E você que não tá inscrito no canal, vai se inscrever no canal pra sempre estar acompanhando as novidades. E esse projeto é do céu. Tá com dúvidas? Entre em contato no WhatsApp. Nós vamos esclarecer. Eu peço paciência também, né, Dinho? Que a demanda é muito alta. Nós vamos te mandar um vídeo. Nós temos um vídeo pronto. Eu mesmo falando. Explicando. O proprietário da marca. Explicando pra que tira dúvidas. Se você quiser ligar, você pode ligar dentro do horário comercial. Nós vamos te atender com o maior prazer. Se caso não atendemos a ligação, porque estaremos em outra. Mas é tudo questão de paciência. Nós vamos poder dar todo o feedback que você precisa. Então imagine aí. A sua marca aí que tá na sua mente ou que já está ativo, funcionando. No sapato social. Olha que pensa. A partir de 50 pares. Quer dizer. E o mais bacana, assim, o que eu sinto, né, Isaac? E você também tá sentindo essa verdade dele. Ele não teve esse acesso, né, Isaac? Sim, sim. Não, não. Era 120 e 300 sapatos. 120 e era à vista. À vista. Agora 50. Ainda nessas condições que ele citou aqui. Olha só. A experiência própria. Porque qualquer fábrica, Jim, mínimo 12 pares por modelo. Nós estamos fazendo totalmente ao contrário. Nós estamos fazendo 5. Porque pra variar, pra que eu sei que vocês que estão começando agora, não adianta pegar 5 modelinhos só. Então você escolhe 10 modelos. Desses 10 modelos, nós vamos fazer 5 de cada. Quer dizer, além de você ter uma grade com todas as numerações e variedade de modelos. E o melhor de tudo, a sua marca no sapato social. Olha que legal. Já pensou? Então a probabilidade de o seu cliente, você que quer ser um atacadista aí na sua cidade, achar nós, é zero. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos vocês aí crescendo na sua região com a sua marca. Não quero o cliente de vocês. Eu quero você comprando com nós em bastante quantidade. Eu quero ver você mudando de vida. Você atingindo seus objetivos. E vir pra cima porque a Demais tá aí pra isso. A Demais tá aqui pra ajudar a mudar vidas. Não é só pra vender mercadoria, não. Ela quer ajudar. Ser um canal de bênção na sua vida. E já tá ajudando muita gente. Então você não perca tempo, né? Pra você fidelizar esse cliente aí que você tem de atacado. Na sua cidade, no seu bairro, na sua região. É isso aí. E põe a sua marca aqui, ó. Ele vai ligar sempre pra você. Sim, sim. De Paulo, traz mais 200 lá, De Paulo. Aqueles modelos. De Paulo, traz mais 100. Porque senão ele vai ligar pro Isaac. Ele vai ligar aqui, ó. Pra Demais sapatos. Então é muito importante você que já trabalha no segmento, ter a sua própria marca. Ou você também que está pensando em investir. Como a gente falou antes, né? Isso. Olha, pensa no investimento bom. Você vai pagar um preço bacana. É isso aqui. Vende que é uma beleza. Vem tudo dentro da caixa, Dinho. Olha isso. Com papel solofone, ó. Protegendo de um sapato pro outro. Vai desse jeito. Olha que maravilha. Quer dizer... Tudo embaladinho, bonitinho. Pro cliente só chegar e arrumar na sua loja e vender. Colocou na vitrine. E só divulgar, né? E só divulgar. Chegou novidade. Chegou novidade. E já era, Isaac. É desse jeito. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Estamos aí. Eu creio que você vai entrar porque esse negócio é de Deus. É um projeto que revolucionou o meu negócio também. Veio na quarentena, tá, gente? Eu gosto de frisar isso. Que veio na quarentena esse projeto. Revolucionou o meu negócio. Que eu achei que eu estava passando por uma dificuldade. Mas graças a Deus, Deus virou o quadro com esse projeto. Então eu senti de transmitir essa benção pra você. Pra que você também possa virar o seu negócio. Pra melhor, né? Que é o mais importante. Pra melhor. Isaac, você falou quantos dias se eu fechar hoje com você? Varão, oito dias. Oito dias. Se eu fechar hoje, você me entrega em oito dias. Efetou o pagamento dos 50%, oito dias. Se rolar um atraso... A fábrica é de vento a vapor, então. Dia e noite. Se rolar um atraso aí, dia é de dois, três dias. Que isso é compreensível. Às vezes pode dar algum problema em algo do tipo. Mas é sempre dentro do prazo. Nós costumamos entregar pra que o cliente também fique satisfeito lá do outro lado. Então vamos mostrar o que você pode, né? Tá entregando aí pro cliente. Pode fazer, tá confeccionando. Isaac, eu quero colocar... Além dos sapatos. Eu quero fazer o sapato social com a marca própria. 50 desse. Isaac, eu quero mexer com o sapatênis. Colocar a minha marca. Beleza, mas tem que ser 50 sapatênis. Entendi. Você pode variar. Aqui nós podemos colocar. Aí tipo, eu quero só o sapato social. 50 desse. Não, Isaac. Eu quero colocar a marca própria no sapatênis. 50 sapatênis. Nós temos aí 13 modelos de sapatênis. É 13, é 14. Se eu não me engano. Nós disponibiliza pra você. E também fazemos da mesma fórmula. 5 de cada pra 50 sapatênis. Isaac, eu gostei da bota. Aqui a minha área é mais bota. É mais interior e tal. Eu quero comprar 50 botas pra colocar a minha marca. Pode também? Nós faz também. Também a bota? Só que o certo é 50 por cada item. Eu quero bota. 50 botas nós faz com a sua marca. Sim. Nós coloca a marca da sua loja. O seu nome fantasia na palmilha do sapato. Você pode passar o preço da bota, Isaac, também? Varão, é 50 reais acima de 20. Pra fazer com a marca, é 50 botas. Então, quer dizer, vai sair a 50 reais a unidade. Nós já coloca a sua marca. Lembrando que o mínimo é 50 botas. E do sapatênis, você falou o preço também? Do sapatênis, Varão, 44 reais. O mínimo. Mínimo 50 pares de sapatênis. Lembrando que você pode colocar esse, ó. Todos os modelos de sapatênis, tá? Nós colocamos a sua marca na palmilha do sapato. Maravilha. Quer dizer, o que você achava que estava longe, está mais perto do que você imagina. Nossa, fechou. Achei muito, muito show. Muito top. É de Deus mesmo. É de Deus. É um projeto inovador. Um projeto muito bom. Então é isso aí. O pessoal vai ligar agora aqui, ó. Vai chamar no WhatsApp. Exatamente. Vai deixar o WhatsApp pessoal chamar. E o mais legal de tudo, Dinho, que é eu mesmo que atendo o WhatsApp, né? Sério? Eu gosto de interagir com o meu cliente, né? Pra poder tirar todas as... Mas você já está famoso. Está atendendo ainda? Então, estamos atendendo ainda. Olha aí. Ah, pessoal. Deixa eu falar pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal da Demais Sapatos, tá bom? Aqui embaixo, ó. Vai aqui embaixo na descrição. Vai estar o link lá. Vai estar todos os links também do WhatsApp, das redes sociais. Não esqueçam de se inscrever aqui. O nosso canal é novo. Dá uma força lá. Se inscreve no canal, porque lá vira e mexe nós estamos postando vídeos também. Tanto pelo canal do Jim Paula, também pelo nosso canal, que é o Demais Sapatos. Então, quando o pessoal for chamar no WhatsApp, já dá um oi, já. Já fala, oi, Isaac, tudo bem? Tô falando com... O código é esse, viu, gente? Pra saber que você assistiu esse vídeo. Eu tô falando com canela de fogo? Glória. Fechou. Então, vamos chamar o povo. Tudo esclarecido. Tudo esclarecido. Mais dúvidas, estamos aí no WhatsApp à sua disposição. Maravilha. Então, vamos chamar o povo pra cá. Vamos chamar aqueles povos abençoados. Os empreendedores. Vem, empresário. Toma posse. Os empreendedores. Vem. Só os empresários. Vem, 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 vem. Eita.